Na aula de hoje, vou estar lhe ensinando a criar uma fusão para verificar usuário e senha se foram preenchidos de forma correta. Vou estar lhe ensinando verificar senha e usuário da nossa tela de login, para que? Para que a gente possa estar logando em nosso sistema. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Utilize o campo comentários, eu quero muito a sua opinião para saber se você está gostando desse conteúdo passo a passo. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal programador Excel VBA. Para que possamos criar essa função, eu posso tanto aproveitar esse modo de acesso, que é o módulo que inserimos na nossa aula passada, como eu posso estar inserindo um novo módulo. E eu vou estar inserindo um novo módulo para deixar mais organizado esse projeto. Vou estar fechando essa janelinha, observe que eu vou na guia criar e aqui à direita, nessa parte superior, tem a opção módulo. Vou clicar em módulo e ele inserir um novo módulo nesse projeto. Para que eu possa estar salvando, eu posso tanto clicar nesse disquete salvar, como eu posso estar pressionando a tecla Ctrl B. Ele vai me pedir para que eu possa estar salvando esse módulo. Como eu ainda não renumiei, vamos estar dando um nome para ele. Eu vou chamar ele de mode verifica usuário. Vou dar o OK. A partir desse momento, já está salvo o módulo que eu acabei de criar juntamente com você. Agora vamos criar uma função pública para que eu possa estar manipulando essa função no momento que a gente estiver logando o nosso sistema. Para que eu possa criar uma função pública, eu utilizo o nosso public. E vou utilizar agora o nosso function para dizer ao VBA que eu estou criando uma função do tipo public. E uma função nada mais é do que uma rotina que eu estou criando para que? Para fazer uma verificação. Por ela ser pública, eu vou conseguir manipulá-la dentro do meu projeto. Então public function e eu vou chamar ela de verifica underline usuário. Vamos sempre colocar as iniciais em maiúsculo para que? Para facilitar no momento que a gente verificar se foi digitado de forma correta ou não. Porque sempre, lembre-se, toda vez que eu utilizar algum comando, a iniciais não ficar maiúscula, possivelmente eu devo testar de forma errada. Então esse é um artifício que nos ajuda muito na hora da programação. Eu posso dar um enter, observe que ele já vai acrescentar os parâmetros para mim e o end function. E aqui abaixo eu vou estar criando a rotina. No entanto, eu vou passar parâmetros entre esses parâmetros. O primeiro parâmetro que eu passarei será para o usuário. O segundo parâmetro que eu utilizarei será para a nossa senha. Vou criar uma variável chamada nome usei e vou dizer que ela será do tipo string, do tipo texto. Para o meu segundo parâmetro, eu vou utilizar uma variável chamada senha usei e também que será classificada do tipo string, do tipo texto. Observe que eu vou utilizar as boolean. Para que? Para que eu possa estar capturando um valor verdadeiro ou um valor falso com essa função. Basicamente o que você está fazendo com essa função? Eu vou verificar se o usuário sim, ele contém na nossa tabela tbacess. Caso não contenha, essa função vai me retornar falso. Caso contenha, ela vai me retornar verdadeiro. Então para isso que eu vou precisar dessa função que a gente está criando aqui passo a passo. Vou precisar declarar duas variáveis para esse procedimento. Lembre-se que para declarar uma variável eu utilizo o din. E vou chamar ela de rs. E vou classificar do tipo asdal.recordset. Lembre-se que o recordset é o nosso conjunto de registros. A minha segunda variável eu vou chamar ela de sql. E vou classificá-la do tipo string, do tipo texto. Observe que eu vou utilizar a nossa variável sql. E vou dizer que ela é igual. E aqui eu vou estar fazendo um select. Vou fazer uma seleção. Então vou utilizar aqui o comando select. Vou informar que eu vou fazer uma seleção de todos os meus campos. Então por isso eu utilizo o asterisco. Vou informar o front para dizer de qual tabela eu vou estar fazendo essa consulta. Entre colchetes vou estar informando o nome da minha tabela. O nome da minha tabela se chama tbacessos. E fecho o colchetes. Eu vou utilizar esse colchetes para quê? Para que eu possa estar apelidando a nossa tabela. E é bem simples. Fora do meu colchetes eu vou apelidá-la de tb. Toda vez que eu utilizar tb eu estou me orientando a tabela tbacessos. Vou utilizar aqui a cláusula e quer dizer quando. E aqui eu vou estar informando quem? O nosso tb. Abro o meu colchetes. Usuário. Que é o campo onde eu vou informar o usuário para que eu possa estar logando. Fecho o meu colchetes. E vou utilizar o quê? Observe que eu estou utilizando a cláusula e quer dizer quando. Na minha tabela. Que é a minha tb. No meu usuário. Foi igual a quê? Foi igual entre aspas simples, aspas duplas. Vou estar concatenando com quem? Vou estar concatenando com a nossa variável que eu declarei lá acima. Nome use. Vou concatenar novamente. Fecho aspas duplas e aspas simples. E também vou utilizar agora a comparação para o meu campo senha. Então vou utilizar o operador end. Que seria o nosso i. E qual é o nome do meu campo lá da minha tabela tbacessos. Vou informar aqui o tb.cochetes. E o nome do meu campo se chama lá senha. Fecho o meu cochetes. Eu vou verificar se ele é igual entre aspas simples, aspas duplas. Concatenado com quem? Com a variável que eu criei agora há pouco. Chamada senha. Use. E novamente eu vou estar concatenando entre aspas duplas, aspas simples. E agora eu vou fechar essa instrução com aspas duplas no final. E posso dar um enter. Observe aí que aparentemente reconheceu a nossa instrução. Vou estar salvando o nosso módulo. Vou clicar no símbolo do Wax. Vamos verificar na nossa tabela tbacessos. Vou clicar sobre ela. Mod design. Observe que eu estou utilizando aqui o campo usuário. E o campo senha. Exatamente os dois campos que eu estou comparando com as variáveis que eu acabei de criar lá na nossa função. Posso estar fechando a nossa tabela. Vou dar um duplo clique em mod verificar usuário para que eu volte para o nosso módulo. Então com essa instrução eu estou fazendo um select. Estou fazendo uma seleção. E eu estou utilizando a cláusula E. Onde eu estou fazendo uma verificação se me atende a esses dois parâmetros. Vou estar acertando a nossa variável RS. Que é o nosso record set. E o que vou estar atribuindo a ela. Vou utilizar aqui o meu current db. Open record set. Entre parênteses. Ele vai me pedir o meu name string. Que nada mais é do que a nossa variável SQL. Vou utilizar uma estrutura if para fazer uma verificação. Uma leitura lá da nossa base de dados. Então vou verificar se o meu RS. Que é o nosso conjunto de registro. O nosso record set. Ponto bof. E vou verificar juntamente com o nosso rs. Ponto bof. E vou utilizar aqui o nosso tempo. Se atender essa condição. Eu vou chamar aqui o nosso verifica underline usuário. E eu vou passar o parâmetro para falso. Isso quer dizer o que? Que eu preenchi usuário. E o senha de forma incorreta. Se essa condição for falsa. Eu vou executar o que tiver abaixo do meu else. E novamente eu vou chamar a nossa verifica underline usuário. Que é a nossa função que estamos criando aqui passo a passo. E ela vai assumir o valor de true. Ou seja. Eu preenchi tanto usuário. Como senha de forma correta. Ao verificar que eu preenchi a senha e o usuário de forma correta. Vou pegar o meu conjunto de registros. O nosso record set. Os campos da minha tabela. E vou pegar essas informações. E armazenar as variáveis. Aqui eu vou estar utilizando aquelas nossas variáveis. De forma pública. Vou clicar nesse símbolo do Axis. E eu vou utilizar agora. As nossas variáveis que eu declarei aqui. No nosso primeiro molo. Então é muito importante que você possa ter assistido nas nossas aulas anteriores. Vou clicar novamente nesse símbolo do Axis. E vou dar um duplo clique no molo que estamos fazendo do zero. Vou utilizar a nossa variável usuário. Que eu declarei de forma pública. Lá no outro molo. Então lembre-se que quando eu declaro uma variável de tipo pública. Eu consigo manipular ela dentro de todo o meu projeto. E o que é que eu vou estar atribuindo a ela? Vou estar atribuindo o meu RS. Que é o nosso conjunto de registros. Essa exclamação faz parte da estrutura. E aqui eu vou estar informando o nome do campo lá da minha tabela. O campo usuário. Observe que ele reconheceu. As iniciais ficaram maiúsculas. Vou informar a minha variável senha. E o que é que eu vou estar armazenando nela? O que é que eu vou estar atribuindo a ela? O que é o nosso conjunto de registros. O nosso record set. Do nosso campo senha. Lá da nossa tabela TB acesso. Então observe. Aqui eu vou informar apenas as nossas variáveis. Que eu declarei de forma pública. E do lado eu vou estar informando os nossos campos da nossa tabela. Aqui eu estou informando o campo nome. E o meu campo nome receberá o meu RS exclamação nome. Vou estar informando a minha variável sobrenome. E o que é que eu vou estar atribuindo a ela? O que vier do meu RS exclamação sobrenome. Que é o campo lá da nossa tabela. Vou estar informando fornecedores. Que é uma variável que eu declarei também de forma pública. E eu vou estar atribuindo a ela o que vier do meu RS exclamação fornecedores. Observe que a minha inicial não ficou maiúscula. Se eu selecionar fornecedores. E clicar sobre ela. E clicar em definição. Observe que ele não reconheceu. Vamos pegar uma outra que foi reconhecida. Ao selecionar sobrenome. Vou clicar com o botão direito sobre ela. E vou clicar em definição. Observe que ela me mostra onde está essa variável. Se observarmos fornecedores. Aqui eu encolhi um E. Fornecedores. Agora sim, creio eu que vai funcionar. Vou clicar no símbolo do Axis. Vou dar um duplo clique em modo verificar o usuário. E observe agora. Fornecedores. Também vou ajustar esse nome. Fornecedores. Agora sim, observe que a minha inicial ficou maiúscula. Havia também colocado uma letrinha a mais. Então sempre fica a dica. É muito importante colocar a inicial maiúscula. Ao ele reconhecer. As iniciais sempre ficarão maiúsculas. Vou chamar agora. Vendas. E vou atribuir a minha vendas. O meu RS exclamação. Vendas. E por último. Vou informar agora. O meu campo pesquisas. E o meu campo pesquisas. Vai receber RS exclamação. Pesquisas. Agora vamos fechar a instrução IF. Com o nosso end IF. Aqui abaixo. Vou utilizar o nosso RS. RS.Clone. Para que? Para que eu possa fazer uma repetição desse conjunto de registros. E por último. Vamos estar esvaziando o nosso conjunto de registros. O nosso ecot set. Vou estar acertando RS. Igual a noting. Dessa forma eu estou esvaziando o nosso conjunto de registros. E para que ele pare por aqui. Vou utilizar o nosso exit function. Para que ele pare a verificação por aqui. E agora vamos fazer um tratamento de erro para essa função. Se você já acompanha as nossas aulas de VBA para Excel. Já conhece a função on. Erro. Go to. E agora eu vou estar criando uma variável. Erro. E se ocorrer algum tipo de erro. Ele não vai fazer nada disso para a gente. Ele vai fazer o que estiver abaixo desse exit function. Se ocorrer algum erro. Observe. Erro. Dois pontos. E aqui vai a mensagem do erro. Em MSG box. Vou utilizar o erro. Erro. Description. Dessa forma vai aparecer ao nosso usuário. Algum tipo de erro que possa ocorrer. Sem explodir na tela dele. Simplesmente o erro. Vai vir. Vai vir de uma forma mais profissional. Para que? Para que ele possa estar. Entendendo o que pode estar ocorrendo de errado. Essa é a função que criamos passo a passo. É muito importante a você. Que tem nos assistido. Que deixe o seu gostei. É dessa forma que a gente entende. Que você quer a continuidade da nossa série. Utilize o campo comentários. Eu quero saber o que você está achando. Dessas aulas que eu tenho ensinado. Criando formulários no Wax. Uma série nova em nosso canal. Para que ela possa ter continuidade. Eu preciso do seu comentário. Só assim eu vou saber se você está gostando. Do nosso conteúdo. Conto com você. Estou super ansioso. Para estar lendo o seu comentário. E dando aquele coraçãozinho. Então comenta aí. Eu estou querendo saber. O que você está achando da nossa série passo a passo. Eu tenho uma super dica a você. O site Tribodigital parceiro nosso. Está com uma super promoção. Em venda de planilhas. Isso mesmo. Planilhas de disparo de e-mails. Planilhas de contas a pagar. Planilhas de envio de WhatsApp. Planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo. O link com código promocional. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Está esperando o que? Clica nesse botãozinho vermelho. E se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA.